Então eu conheci o Nicolás Guillén, que ele dizia assim, Me matam se não trabalho, e se trabalho me matam. Siempre me matam, me matam, siempre me matam. Ayer vi um homem mirando, mirando o sol que salia. Ayer vi um homem mirando, mirando o sol que salia. O homem estava muito sério, porque o homem não veia. Ai, os ciegos vivem sem ver, quando salia o sol, quando salia o sol, quando salia o sol. Me matam se não trabalho, e se trabalho me matam. Siempre me matam, me matam, siempre me matam. Ayer vi um niño jugando a que matava outro niño. Ayer vi um niño jugando a que matava outro niño. Há niños que se parecem a los hombres trabajando. Quem lhes dirá, quando crescam, que los hombres no son niños, que no los son, que no los son, que no los son. Me matam, se no trabajo, y si trabajo me matam. Siempre me matam, me matam. Siempre me matam. E esse encontro com o Guilherme foi onde mesmo, Sr. Castro? Como é que foi esse encontro? Ah, foi em São Paulo. Foi em São Paulo, mas não me lembro de que lugar foi em São Paulo. Eu acredito que tenha sido lá na Associação Cultural do Negro. Que é um lugar onde a gente conheceu muitos refugiados. Eu acho que ele era refugiado de Cuba, ou dissidente, não sei o que era. Ele leu poemas dele lá? Ele falava poemas, mas eu nunca ouvi ele falar, não. Eu nunca ouvi, mas eu gostei muito. Depois eu adquiri um livro dele, e eu gostei desse poema, por isso que eu declamei. Ele era formidável. Ele era formidável.